Essa finalmente é a nossa última parada antes de entrarmos no deserto do Saara. Chegamos na cidade de Tingir, uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes situada na porta do deserto. Encantadora cidade localizada no meio de um deslumbrante oásis. Tingir está situada no centro-leste do Marrocos. Aproximadamente 48 quilômetros de extensão da cidade são cobertos por palmeiras, que aos poucos substituem as tamareiras, que também são muito comuns naquele local. Mas a verdade é que poucos exploramos a cidade. O que aconteceu é que tivemos a oportunidade de visitar uma casa berbere, e lá pudemos apreciar como são realizados os famosos tapetes marroquinos. O dono da casa nos explicava que cada tapete é único, já que tudo vem da imaginação das mulheres. E como ele é feito à mão, não existem cópias. E para nossa surpresa, como você pode ver no vídeo, o dono da casa pediu para essa mulher linda, a minha excelentíssima esposa, desfilar com o vestimento de noiva típica marroquina. E ainda depois começou a negociar comigo querendo trocá-la por 5 camelos. Não deu negócio, claro, né? Se fossem 10 camelos, aí eu poderia pensar melhor. Você também podia comprar uma infinidade de objetos típicos, como a cerâmica, punhais, tapetes, e admirar as joias e acessórios da época. E amanhã, finalmente, iremos entrar no deserto. Iremos chegar em nossas tendas, andando de camelo, e participar de um festival berbere com comida e muita música em volta de uma fogueira.